Eu sou Sanat Kumara, e estou feliz por estar aqui hoje. Eu quero lhes dar uma mensagem para a humanidade. As forças das trevas escravizaram a humanidade por milhares de anos e a mantiveram com medo por tirar ali o seu poder. O tempo dessas forças está chegando ao fim, e eu estou aqui hoje para lembrá-los disso. Estão perdendo a batalha com a luz e todos vocês precisam se lembrar de quem são e não deixar que o medo interrompa seu caminho para a ascensão. As forças negativas sempre tentaram todos os seus truques para assustar e manter todos com medo. Vocês precisam deixar isso de lado, pois é apenas uma emoção, a emoção que não significa nada. Vocês são muito mais fortes do que isso e estão vencendo a batalha com a nossa ajuda, proveniente dos galácticos, dos mestres ascensos e de todos os demais. Vocês estão quase lá, apenas precisam se lembrar de que essas forças não podem derrotá-los e nem os manterem em escravidão, conforme fizeram por tantos anos. O tempo dessas forças está quase terminando. Vocês não precisam reagir a todas as coisas que estão acontecendo no mundo. São todos os truques que elas tinham nas mangas e que estão divulgando agora. Sempre fizeram e farão isso até o último momento. O medo pode congelá-los e fazer com que fiquem inseguros, fazendo-os esquecer de que vocês são seres espirituais e seres poderosos. Vocês só precisam se lembrar disso e não ter medo de nada. Todas essas energias que têm sido enviadas para a Terra estão os ajudando em seu processo de ascensão, e a novidade que apareceu no horizonte, o coronavírus, é o último truque das forças das trevas. Por favor, não ouçam as notícias, não prestem atenção ao que a mídia e o restante do mundo estão dizendo, porque em sua maior parte não é verdadeiro. Eles querem que vocês fiquem com medo para não serem bem-sucedidos em sua missão de ascensionar. Estou aqui para falar com vocês e encorajá-los a ser fortes e não reagir às mentiras que vêm sendo contadas por milhares de anos. Vocês são quem vocês são e logo se lembraram de quem realmente são. Vocês vieram aqui para este planeta a fim de ter uma experiência e acabaram ficando presos aqui, mas isso não vai continuar mais. Vocês serão capazes de ascender para a quinta dimensão e viverão vidas longas e felizes na nova Mãe Terra. Tudo o que lhes estamos dizendo, eu e os demais mestres ascensos, é apenas a verdade. Jamais diríamos algo que os desencorajasse ou que não fosse a verdade. Estou aqui para informá-los de que vocês fazem parte de nós. Vocês são seres espirituais que se esqueceram de quem são. Muito em breve toda a humanidade ficará desperta e todos se lembraram de quem são. E, em seguida, a nova Era de Ouro começará com uma nova vida para todos. Não haverá mais sofrimento, nem fome, nem pobreza. Todos serão iguais e todos terão vidas mágicas, felizes e surpreendentes. Eu sou Sanat Kumara e estou aqui para incentivá-los a não desistir e confiar em nós. Confiar nos galácticos, que vocês não estão sozinhos. E nós estamos aqui para ajudá-los e assisti-los, enquanto os trazemos ao novo começo. Eu sou Sanat Kumara e fiquei feliz por estar aqui hoje. Obrigado.